E não é só a Judite que está voltando às atividades, o Wesley Safadão também já voltou a trabalhar e fez um desabafo muito legal depois de um show que ele fez. Então, a preocupação é essa, é voltar a trabalhar e você vai conseguir continuar, mas a vontade é tão grande que foi o que ele explicou, falou, mesmo não estando 100%, a gente toca o barco, né? Mas é algo que precisa ser levado com muita seriedade, a saúde mental, tão importante quanto a saúde física. Ele deve estar tendo acompanhamento. Deve estar tendo acompanhamento, mas aí ele fez um desabafo que é muito delicado, que depois do show, ele fez um show na Paraíba, João Pessoa, e depois, ele fez o desabafo depois, mas durante o show ele escreve vontade e ele já tinha dito que isso já aconteceu outras vezes, de largar o palco, de sair... Durante o show. Durante o show. De tão ruim que é pra ele que a vontade dele era ir embora. Ai, gente, é muito difícil, né? Porque daí a pessoa... A gente quer, lógico, a verdade do artista, né? E por outro lado também, eu não queria saber que eu tô ali curtindo um show a custo do outro estar passando mal no palco. É muito ruim também. Talvez também, a gente pensa que o cara, já que ele está se colocando à disposição a trabalhar de novo, que a plateia dá uma energia muito boa pra quem tá lá em cima. É. Então, talvez... Mas não o suficiente, né? Porque quando acaba o show, ele fala que a vontade dele, durante o show, foi sair correndo... Não tava na hora de voltar, não. Entendeu? Então é complicado. Agora, nós vamos chegar nesse ponto. Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro o desabafo dele, depois a gente fala de algumas críticas que ele recebeu em relação a isso. Será que era a hora de voltar? E por que que ele voltou, então, se ele não tava 100%? A gente fala isso, mas primeiro vamos ver o desabafo dele, contando como é que foi... Como ele se sentiu durante esse show. Agradecer aqui, João Pessoa, por ontem. Foi um evento lindo, um evento maravilhoso. E você me pergunta assim, e aí, safadão, como é que foi pra você? Porque, no fundo, no fundo, eu sei que eu já fiz shows melhores, entregas melhores, mas... Ontem, a cada dia é uma vitória, né? Mas eu venho buscando, de acordo com as minhas condições, dar o meu melhor. Já fico até respirando aqui pra não... Que eu quero entregar sempre, né? O melhor pra vocês. Mas... Enfim, é muito louco. Não conseguindo ser muito claro, não, gente. Eu sou meio ruim pra chorar e... Enfim. Mas o que eu quero dizer, João Pessoa, é que... Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Recife. Muito obrigado, Martinhas. Muito obrigado, Teresina. Como eu falei no... No story passado, no anterior aqui. É... Eu sei que eu já fiz entregas melhores, mas... Eu tô dando o meu melhor, de acordo com o que... Que eu posso e com as condições que... Que dá, né? É... Ontem, na hora de uma pessoa ali... Durante o show também, foi um momento que... Em alguns momentos ali, durante o show... Dá umas agonias, dá vontade de sair correndo do palco e... Mas Deus é bom e Deus me deixa firme ali pra... Pra suportar até concluir o compromisso. É... E é isso. Tá bom? Obrigado. Ai, é complicado demais, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Você tem que dar uma sensação de peso tão grande... Que enquanto fã, é ruim saber, né? Mas olha... Deus me ajuda a suportar. É... Mas olha... Parece que é ruim demais, né? Não, gente, mas o artista ama o que faz. E deve ser mesmo. A situação que deve ser complicada... Porque essa ansiedade dele tá muito, muito aguçada ainda. Eu já passei por um negócio parecido, assim... Não na intensidade dele, mas eu já tive trabalho que eu falei... Não vou de jeito nenhum. E foi? E eu adoro fazer o que eu faço. Mas a gente vai. Mas você podia não ir? Não. Esse que é o problema, né? É. Aí é compromisso fechado. Não tem como. Mas é... Tal história. O Wesley Safadão é outro patamar de artista. Ele não tem que ganhar esse mês pra pagar no outro. Ele já... Ele não. Ele já... Mas e as pessoas que trabalham com ele? Ai, você quebra minhas pernas, que eu não tinha pensado nessa galera, não. Mas realmente, faz sentido. Entendeu? Aí que tá. Depois desse desabafo, ele sofreu algumas críticas. E as pessoas começaram a questionar exatamente isso. Porque dá uma sensação ruim na gente. E as pessoas começaram a falar... Então por que que voltou? Falei, escuta, não tava na hora. Então não voltasse. Não tá 100% e não volta. Eu fiquei um mês parado. Ah, por aí. Foi mais ou menos isso. E aí ele voltou às redes sociais, então, mais uma vez. Agora, pra falar o porquê. Depois das críticas. E aí, inclusive dizer que ele evita ficar falando nas redes sociais, fazendo esse desabafo nas redes sociais, exatamente porque causa confusão e as pessoas não conseguem entender. E não tá errado, não. Talvez o desabafo precise ser feito por profissional que vai ajudar a tratar isso. Para o psicólogo, né? Nem tudo precisa ser dividido nas redes sociais, assim. Com tanta clareza e que causa um mal-estar tão grande também nas outras pessoas, né? Então, é que às vezes a rede social é uma extensão da gente. E a gente fala porque tá com vontade de falar, né? E não num atitude pensada e programada. É, já virou uma tradição também compartilhar as sensações do dia e tal. Muita artista faz isso, né? É. Numa dessa, realmente a má interpretação acontece. E vem as críticas. E ele precisou voltar, tá vendo? E eu acho que isso faz mal também. Aí ele fala um negócio, aí o povo critica. Parece um retrocesso, né, na situação. Aí aquilo que ele lê, claro que faz mal pra ele ver as pessoas falando. Aí ele lê aquilo, aí ele tem que ir lá e responder as críticas. E foi o que ele disse. Então, vocês vão ver a justificativa dele, porque realmente dizendo que ele não tá 100% e por que a decisão de voltar antes de estar 100%. Ai, meu Deus. É por isso que às vezes eu não gosto de compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Porque tem gente que fala tanta besteira, meu Jesus. Escutei agora há pouco, na verdade eu vi. Não sei nem pra que que eu fui ver comentários. Gente, eu tenho evitado tanto isso. Ai, por que que voltou se não tá 100%? Gente. Eu queria que vocês se colocassem um pouco no meu lugar e imaginassem assim. Quando a gente cancela algum compromisso nosso, não é só o show do Wesley Safadão, sabe? É o show do Léo Santana, é o show do Nathson. São milhares de pessoas que adquiriram seus ingressos, que se programaram, que compraram passagens aéreas. Por exemplo, no show de ontem tinha uma pessoa. Milhares, centenas de pessoas por trás do palco. Milhares de pessoas na frente do palco. Ah, não tô 100%? Não. Mas se dá, eu vou. Entendeu? Pronto. Tá certo. Até enquanto der, né? É. Mas quando tiver a brechinha, sossega. Calma a cabeça. É talento demais pra ficar angustiado no peito, assim, né? Essa sensação terrível. Não é fácil não, né? A gente não quer estar na pele. Porque realmente não é uma situação fácil. Tantas pessoas que dependem, porque é uma empresa que não funciona sem ele. Não adianta, tá todo mundo bem. É maior do que o próprio Wesley. Também. Música